Olá aluno, bem-vindo à disciplina Contabilidade Geral neste segundo período do curso técnico em administração. Meu nome é Simone, sou formada em administração pela FACASTELO e mestre em administração pela FUCAP. Possuo experiência de seis anos na educação superior quando atuei na UVV como professora do curso de administração e como professora e coordenadora do curso de ciências contábeis. Atualmente sou professora da coordenadoria de administração do campus Guarapari do IFES. Nesta nossa disciplina vocês conhecerão os conceitos e definições de contabilidade, suas ferramentas básicas e suas aplicações. As avaliações serão por meio de questionários, exercícios avaliativos, prova e seminário integrador. Para o sucesso no curso é muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, sem acúmulo de tarefas. Importante também sanar as dúvidas a cada semana com os tutores. Estude e dedique-se ao curso, pois o seu sucesso será proporcional à sua dedicação e empenho. Um forte abraço, desejo que tenhamos um bom curso.